Gente, sabia que vocês podem ter uma pele incrível aplicando uma máscara que é feita de kombucha e flor de hibisco, que é uma bomba de colágeno? Quer aprender a fazer? Eu vou te mostrar na prática como se faz. Eu sou Cleo Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos, idealizadora do projeto Ato de Amor e Saúde e Vida com Plantas e Probióticos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, para fazer essa máscara maravilhosa, hoje nós temos aqui uma convidada, a linda Graziele. Nós vamos falar um pouquinho da pele dela e fazer a aplicação da máscara. A Grazie, ela está com a pele um pouco cansada. A gente pode ver que ela está com a pele escura em torno dos olhos, um pouquinho de linha de expressão, tanto em torno dos olhos quanto um pouquinho na boca, um pouco de cravo, está vendo? Com medões na testa. O kombucha, essa máscara de kombucha e flor de hibisco, ela vai ajudar a limpar, a reduzir essas linhas e clarear a pele. Então, vamos lá? A primeira coisa, nós vamos colocar uma proteçãozinha, porque essa máscara é bem líquida, só mesmo para não ficar manchando a roupa, caindo pelo corpo afora. Pode ser uma toalhinha, um paninho, qualquer coisa que você queira colocar aí, é só uma proteção mesmo. Quero mostrar para vocês a máscara, como ficou. Está dando para vocês verem? Gente, eu vou pôr a mão, porque a aplicação dessa máscara é com a mão. Não tem como ser com o algodão, porque ela tem muito pedacinho de kombucha e da flor de hibisco. Eles não desmancham totalmente. O algodão iria reter esses pedacinhos e não iria passar ele para a pele. Também pincel, já tentei, não dá certo. Essa é uma máscara caseira, ela realmente é feita para usar dessa forma, então não se preocupem. Minha mão está bem esterilizada também, tá gente? Já passei um álcool gelzinho aqui. Então, vamos passar a máscara na Grazi. Grazi, como é a primeira vez que você usa, é possível, não quer dizer que vá acontecer, de haver alguma, como que eu vou te dizer, ou coceirinha, bem suave, mas não é nada agressivo, ou uma leve sensação de ardência. Isso porque o kombucha, por ser uma bactéria do bem, ele limpa a pele das bactérias patógenas também. Então, tem casos de pessoas que têm a pele bem contaminada, a pele está bem tóxica. Pira um pouquinho, por favor. E aí, é uma espécie de brigazinha que ocorre na pele, tá? Mas é leve. Se você sentir algum desses incômodos, você só me fala, mas como eu disse assim, quando acontece? É muito suave. Eu vou te falar por mim. No início, eu nunca tive. Depois, eu passei uns seis meses sem fazer. Quando eu fiz, eu senti uma pequena queimação, mas que foi bem suave mesmo, eu sabia. E, nossa, minha pele estava horrível nesse dia e ela simplesmente ficou maravilhosa. Vamos tentar passar bastante, tá gente? Olha, não precisa ser uma coisa com muita pressão, nem nada disso. Sua intenção aqui não é uma massagem facial. A gente está cobrindo o máximo possível da pele dela, tá? Para que a máscara possa fazer efeito. Aqui, se for na boca, não tem problema. Por quê? Eu bati flores de hibisco limpas com kombucha. São dois itens que podem ser ingeridos. Claro que ela não vai aproveitar e beber a máscara aqui também, viu, Grazi? Mas, se for na boca, não precisa preocupar, não causa nenhuma irritação, ao contrário. Vamos passar bastante. Vamos deixar o kombucha fazer a vez dele de tratar a pele. Gente, essa máscara, ela tem muitas opções em relação à forma como ela pode ser feita. Eu estou fazendo a de kombucha e hibisco. Porque a combinação deles é excelente para a pele. Mas existem outras e com o passar do tempo eu vou trazer outras aqui para vocês também. Hoje é essa, mas vocês sempre terão novidades como essas por aqui. Outra coisa, eu não sou esteticista, tá? A minha especialidade aqui, vocês sabem, são os probióticos e as plantas. O poder dos probióticos e das plantas. Tanto agindo interna como externamente no nosso organismo. Então, se quiserem fazer perguntas sobre a atuação da máscara, sobre o kombucha, ótimo. Mas perguntas a fundo sobre a pele, por favor. Não, eu não sou esteticista. Passamos bastante aqui, vocês puderam ver como que está bastante mesmo, o máximo possível. Agora, essa máscara vai secar em torno de 30 a 40 minutos no rosto da Grazi. Quando secar, nós vamos lavar o rosto dela com água fria e sabonete, somente. E vamos mostrar o resultado. Gente, nós estamos já há quase 40 minutos que a máscara foi aplicada. Vocês podem perceber que ela secou. Tem uma coisa bem interessante, que por ser kombucha, ela solta as pelinhas, se a gente for tirando, tá? Isso é normal, porque o kombucha, ele secou e ele formou uma espécie de biofilme aqui na pele dela também. A Grazi agora vai lá, vai enxaguar a pele e nós voltamos. Gente, estamos de volta. A Grazi acabou de tirar a máscara do rosto. E eu quero mostrar para vocês. Em primeiro lugar, vocês podem observar que a pele dela está levemente avermelhada. Isso é devido aos ácidos que o kombucha produz. Então, isso é normal. Houve uma espécie de limpeza profunda. Vocês podem ver que a oleosidade da pele dela agora está uma oleosidade natural. Saiu aquele brilho exagerado, aquela espécie de gordura que a pele produz. Aqui, olha como está liso. Vocês conseguem perceber a diferença? Outra coisa. Clareou os pontos do cravo, porque essa máscara, ela abre os poros e quando lava, sai as pontinhas maiores de cravo que tem sem precisar espremer. Então, a pele dela está outra. Se ela continuar fazendo isso semanalmente, a pele dela rejuvenesce anos, em apenas um mês. Mas por que aconteceu tudo isso? O kombucha é um produtor natural dos ácidos hialurônico e glucurônico. Esses ácidos têm o poder de fazer um preenchimento entre célula. Então, por isso que a pele fica mais lisa, mais esticada. Ele foi preenchida de forma natural por esses ácidos. Ele dá um efeito, como eu disse, Botox. Mas não é. É um produto natural. Ele produz colágeno. Ele induz o nosso organismo a produzir esse colágeno. E a pele vai sendo restaurada dia após dia, à medida que essa máscara é utilizada. Aí eu pergunto pra vocês. Gostaram do resultado? Então, eu gostei muito dessa máscara. Porque ela... Realmente eu estou sentindo minha pele bem mais... Com uma elasticidade melhor. Parece que ela está toda hidratada. E não só nos meios que a gente fica com a pele bem mais... Olhosa, né? Com mais hidratação. Não sei. E realmente, assim, parece que a pele está muito mais lisinha. Isso é o sentimento. Sem eu nem ver. Então, parece assim que ela está meio repuxada. Mas eu estou sentindo, assim, ela toda... Toda ela com uma... Parece assim que eu estou sentindo uma pele mais fininha, né? Não sei se ela produz uma esfoliação, mas eu senti que realmente parece que ela tirou aquela camada morta da pele. E eu sinto ela, assim, bem mais hidratada e mais fininha, né? Aquela pele, assim, de bebezinho, bem lisinha. Então, vocês viram que espetáculo essa máscara? Viram a pele dela? Antes, a aplicação e o depois? Pois é, faça, experimente, você vai adorar. Você vai ter uma pele de porcelana. E se você fizer toda semana, o resultado é contínuo. Vai ficar cada vez melhor. Agora, se você gostou, compartilhe, curte, comenta aí pra gente. Se inscreve em nosso canal, participa dos nossos grupos. Nós temos a nossa página do Instagram, o grupo do Telegram. Participe de todas as nossas mídias. Se você tem alguma dúvida, posta aqui. Nós vamos responder pra você. Pode ser por comentário. Ou se for um conteúdo mais extenso, nós vamos fazer um vídeo a respeito da sua dúvida. E vai sonar a dúvida de muitas outras pessoas. No mais, até a próxima.